Ok, maltinha, antes de iniciar o vídeo, só relembrar que Sol Verde está com esta excelente odd para o derby decisivo Sporting Benfica, odd de 3, ambas marcam no jogo, e para novos registros na primeira aposta, podem ganhar 3 freebatchs de 10€ cada uma, o que dá 30€. Muito bom, aproveitem, links aí. Agora, pá, o que é que se passou? Não sei se tiveram a acompanhar, mas temos aqui o nosso querido Gamba, pronto, Galamba, Gamba para os amigos, pelo menos no chinês, comissão de inquérito à TAP, houve Galamba após acusações de ex-adjunto. Isto teve a decorrer, pá, até à 1h18 da manhã, foram umas longas horas que isto teve a acontecer em direto, ministro das infraestruturas, foi ouvido esta quinta-feira, em sede de comissão parlamentar de inquérito à TAP, João Galamba garantiu não ter ligado ao CIS, indigou categoramente ter ameaçado Frederico Pinheiro, ok, isto teve muitas horas, pá, a falar-se, não sei a que horas é que isto começou, foi até à 1h30 da manhã, e ainda começou cedinho, deixa-me ver se diz aqui, começou, foi às 5h30, eita, isto ainda foram, foi, foram muitas horas disto. Epá, e o que é que interessa daqui? Os memes que ficaram, as partes divertidas que ficaram, que é o melhor que nós levamos da política. E eu juntei aqui alguns, que eu apanhei no Twitter, porque toda a gente estava a dizer no Twitter ontem, pá, que isto estava a ser uma completa sitcom, que esta conversa estava só a ser genial, a nível cómico, então eu trouxe aqui os meus momentos preferidos, pelo menos o que eu fui apanhando assim na net, porque eu não estava a ver aquilo em direto, fui só apanhando assim momentos depois aqui no Twitter. Começando por este. Está aqui na Bíblia muito engraçada. Senhor deputado, é por essa razão, as pessoas podem continuar a falar, ainda hoje vi, não há contradições. Há duas versões que não batem certo uma... Ok, não esquecer que ele estava a ser ouvido quinta-feira, ok? Ele vai falar que há duas contradições. Com outra, claro, mas é que há uma diferença entre as duas. É como é sustentada em factos, testemunhos e a outra não é. Se eu agora disser hoje é quarta-feira e alguém disser hoje é sexta, bem, são de facto duas afirmações contraditórias. E ambas erradas, não é? Quando estávamos a falar era quinta. Mas não são equivalentes. São. Adoro como ele está aqui tipo, vou é tentar, pá, há uma verdade e há uma mentira, ok? Se eu disser agora e depois diz duas mentiras, hoje é quarta e eu te disser hoje é sexta. Ah, ok, nenhuma é verdade. Eu também sou mentiroso. Prendam-me, por favor. É pá, genial. Ok, temos aqui mais. Temos aqui... ...dois que lhe dá essa tranquilidade toda para achar que tem todas as condições. Muito obrigado. Senhor deputado, não percebi a sua pergunta. Alguém me faz uma pergunta? Senhor deputado, eu não percebi a sua pergunta. Pode repetir, por favor. E depois o senhor deputado... Eu tenho todo o gosto de explicar. Era uma vez um país... Era uma vez um país onde havia um ministro. E ele vai... Olha, tenho de explicar isto como se fosses muito. É aquele... Olha, é o clássico. Queres que eu desenhe? E ele vai fazer uma pequena fábula, um contozinho para ele perceber. E depois vocês repararem aqui, eu até vou pôr isto grande. Aqui neste fotógrafo, que eu acho que é o João, que é a grande fotógrafa e jornalístico, a tentar não se desmanchar a rir. Vão vendo. E no gabinete desse ministro, os funcionários desse ministro pegaram-se todos à pancada por causa do computador. E depois de pegarem, há um que ficou, outro a fugiu. Uma foi para a casa de banho e a outra chamou a polícia. Entretanto, um desceu... Não aguentou mais vir. O gajo literalmente partiu-se a rir. Não aguentou mais, olha. Entretanto, um desceu e tornou a subir que a polícia tinha chamado. Mas como havia vários polícias chamados, eles também chamaram outros, que vieram mais tarde. Isto também está igual. Entretanto, à cautela, para dar mais animação a isto, decidiram chamar também os serviços de informações para ir à casa do homem e buscar o computador. Isto não é ficção. Isto aconteceu, aconteceu em Portugal, aconteceu no seu gabinete, de que é responsável. Pergunto, quem é... Voltei. Estou sólido. Bora, bora, malta. É o espaçal político e qual é a consequência vai tirar disso. Está bem explicado, não está, Sr. Presidente? Eu, se eu tivesse a ler, também ia estar assim igual. Depois, mais um momento. Kiko Vasco meteu. Galamba, está a passar um mau bocado. Mas há quem esteja pior. A engenheira Cristina sobre, ou seja, o grosso... Pai, vocês percebem, não é? Deve ser uma jornalista, uma jornalista, um jornalista, pá, que precisa dos fones e vocês sabem o quanto isto é complicado, malta. Vocês sabem. Havia o a TAP e depois os processos. O quão frustrante isto é. O que eu ouvi da engenheira Cristina foi o que sempre se ouviu publicamente da engenheira Cristina e que ela continuou a sustentar. Calma. Penso que até na sua audição na Comissão de Inquerito, penso que até nas suas alegações à IGF e, portanto, eu diria que há uma continuidade e uma... Bora, miúda. Não há nenhuma novidade. Os deputados fizeram as perguntas que quiseram sobre os temas que entenderam. Não vais assim. A minha principal preocupação nessa audição era ver se falava alguma coisa da TAP. E, de facto, falou-se porque a intervenção da engenheira Cristina foi exclusivamente sobre a TAP e a primeira intervenção do PSD foi quase na sua... Ela só quer ouvir um audiozinho que lhe mandaram no WhatsApp para não comentar a pôr alta aqui, não é que... A totalidade sobre a TAP... Malta, vão para fontes sem fios, pá. Eu percebo, às vezes não é tão bacana e tento carregar e esquecem-se. Pá, mas já viram o que é isto num momento decisivo da vossa vida e está-vos a acontecer isto em direto. Não sobre o objeto do... Olha, eu pegava nisto e fazia um anúncio para fontes wireless. Pá, isto é que era genial. Se tiverem alguma marca a ouvir de fontes wireless, malta, vamos pegar nisto e vamos fazer um anúncio. Eu preciso ver se continua. Este vídeo tem dois minutos e vinte. Não me digam que é sempre. Para a IGE, sobre uma coisa onde não há muito país, criar condições... É igual! Eu tinha já desistido e metia só aquilo assim. Eu cagava, está enrolado, está enrolado. Tem 30 centímetros em vez de 50, pá que se lixa. Apesar de... Conseguiu. Respeitável análise. Ai, amém! A intervenção pública, a minha, caso, do Alexandre Reis, das indenizações... Já está! Conseguiu! Boa miúda! Ai, ao fim de dois minutos e vintes seguidos, conseguiu! Quer dizer, pelo menos o que captaram em câmara, porque ela já estava... Iá! Isto é capaz de ter mais dois minutos e vinte. Ah, meu, isto para mim, isto é delicioso, pá. E depois temos aqui... Ah, pá, isto também é genial. Depois, enquanto tudo isto está a acontecer, temos António Costa no concerto dos Coldplay em Coimbra. Aqui, como diz o Rui Galamba, a incendiar o castelo e António Costa canta I Will Try To Fix You. É pá, isto é uma sitcom. Portugal é uma sitcom. Não sei como é que não está no top 10 e MDB de melhores sitcoms de sempre, mas enquanto isto tudo está a acontecer, a casa era abaixo, António Costa está a ouvir Coldplay ao vivo. E depois Marcelo, no dia seguinte, diz que vai falar, não sei o quê, sobre o assunto, mas depois desmarca porque não tem tempo. É pá, isto é cereja em cima do bolo, em cima de cereja, em cima do bolo, pá. Isto é uma marosca genial. Olha, malta, foi isto, pá. Foi isto, para mim o que tira disto é os fones, pá. E pegar nisto e fazer uma publicidadezinha. É só o que eu peço. Foi isto o vídeo, malta. Tenham um bom fim de semana e cá nos encontramos para a semana, olha. Se te correu bem.